A Europa no Minuto Centro de Informação Europe Direto dos Açores Que obstáculos enfrentam os empresários quando tentam criar e expandir as suas empresas no mercado único? Quais as medidas necessárias a nível da União Europeia para facilitar a criação de novas empresas? A Comissão Europeia lançou uma consulta pública para auscultar os pontos de vista dos empresários a 10 empresas em fase de arranque, bem como de todas as outras partes interessadas, sobre a forma de melhorar o ambiente para as empresas em fase de arranque na UE. A consulta lança a iniciativa para as empresas em fase de arranque, anunciada na Estratégia para o Mercado Único, que visa a criação de condições favoráveis para os empresários criarem e expandirem as suas empresas na União. A consulta está aberta até 30 de junho. Dúvidas sobre a Europa? Ligue 008 0067 891011 E aí E aí Legenda Adriana Zanotto